Música Pela morte de José da Glória, que era conselheiro de Coríntios E o Petkovic fazendo a cobrança, o levantamento do toque Ele cabeçando a trave do Álvaro Incrível O Petkovic parecia que estava botando com as mãos O Álvaro subiu, mesmo marcado pelo Chicão Moritiba 1 a 0 no Cruzeiro Olha o Bruno Mezenga, avançado pela direita Entrou o Bruno, bateu pro gol, jogou a direita Chuteiras vermelhas, olha o Ronaldo, bateu direto o Bruno Que bola difícil no cantinho baixo direito Bola Kiko quase escapou, mas o Chile dominou Renou do Petko, vai bater de pé direito o Bruno da Copa O São Paulo, com uma vitória a menos, eles podem alcançar o São Paulo na última rodada Aí o Zé Roberto, olha o Zé Roberto, a chance do Flamengo, bateu o Zé Roberto Gol! O sea Roberto, o alto é o bloco do Brinco, ganhou o Jusceleno, bateu de pé direito entre as pernas do Felipe Para levantar a torcida rubro-negra em todo o Brasil Zé Roberto com os 26 minutos Abre o placar E o Flamengo faz 1 a 0 O Juan Para o Zé Roberto, recebe Juscelino na marcação, o Zé Roberto levou Vai para o fundo, Bruno Merceda pedindo Ele bateu para o centro do Felipe O Zé Roberto Ele cruzou que era o que estava fazendo Ele bateu com força mesmo Jorge Henrique Tocou no Souza, recebe, faz o giro Tentou, toca para o Befederico Que lance, driblou o boleiro, pintou o lindo Mas o Ronaldo Angelis Salva o Flamengo Esse Befederico é um tormento É um garoto que tem só 20 anos E ele na pressa por esse tribo curtido Então é que ele errou o chute É a bola molhada E o Juscelino Muito, muito alto É um garoto, é um garoto, é um garoto É um garoto, é um garoto, é um garoto O escudeiro também está próximo O Chicão bate muito bem, Bruno Souza, pelo Internado, Alvaro gostou Ele arrumou para o defender Frederico é um garoto, bate bem Bruno, segura o primeiro Buscando o gol de empate E levantamento para o André de cabeça Bruno Saiu forte a cabeçada Mas teve o endereço Ele fez o movimento, né Luz Aproveitando a trajetória Mais atrás do Chicão Foi para a batida De pé direito Bruno E foi para o cantinho esquerdo Para fazer a defesa O Fiat que acabou de entrar Começou pisando o Chicão aí Já tem o amarelo do Chicão Você expulsa E o time do Chicão E o time do Chicão E o time do Chicão Levando a ter um garoto O chamamento do assistente Do Alessandro O chamato Que foi pisando Que eu Foi o de 22 Que não houve Houve uma entrada Do lado de quatro Mais próximo Do árbitro do assistente E ele interpretou Quando tinha visto Uma agressão Só que o árbitro No caso do Romão Ele estava próximo Do Romão A galera dele Isso era dele Na minha opinião Foi o exagero Isso mesmo Na verdade Aí eu até vi Olha só O Chicão cheio Olha como foi errado Só É o pisão acontece Aí o levantamento Na direita E Leonardo Moura Zé Roberto no interior Da grande área Ele tentou botar na frente Ganhou do Dodô Foi para a linha de fundo Caiu E o Ziz apitou É pênalti Para o Flamengo Em Campinas De Dodô Em Leão Moura Aos 45 O Felipe Aplaude No sentido Pejorativo Evidentemente A decisão Do árbitro Que será analisada Agora Por José Roberto O jogador Ele coloca o braço Mas não é um braço Que derruba Não é um braço De empurra Vamos lá Com o par Há uma troca É uma troca É uma troca É uma troca Eu não darei respeito Partiu Pé direito Gol Do Flamengo Líder do Campeonato Brasileiro A uma rodada Do encerramento Leão Moura Antigo direito Do Felipe O Flamengo Faz o segundo Líder do Campeonato Brasileiro Líder do Campeonato Brasileiro